De fora e dentro de campo. Foi um jogo duro, muitas vezes violento. Tensão, punida por nove cartões amarelos distribuídos na partida. Ronaldinho, muito marcado, ainda conseguiu belas jogadas. Com o Westen que deixou o Clayson livre. Emerson salvou o Juventude. Susto que acordou a equipe da Serra. Depois do cruzamento da esquerda, Cris fez um a zero. O Grêmio insistiu, persistiu na busca do empate. Tanto que aos 47 minutos, ainda teve força para empatar com o Magrão. Jogo multicampeonato. Em cinco jogos, ainda não venceu. O torcedor do Juventude deixou o estádio revoltado. O do Grêmio é entusiasmado. Foi um resultado igual, um gostinho bem diferente para as torcidas.